Esse é o Felipe Bola boa pro Caio O Thiago Cardoso Mas a condução pelo meio, adiantou demais Recuperou Luiz Felipe Vem o Internacional, colocou pelo meio pro Brenner Falando que o Campeonato de Aspirantes Traz aquela linda lembrança Do goleiro Igor Salvando o time, pegando 3 pênaltis na semifinal Contra o Atlético de Rio de Janeiro Tá bem próximo de assinar o contrato com o Rodrigo Por 45 milhões de euros Vem bola por dentro O domínio do Luiz Felipe Já acelerou, botou na ponta Acusado, sem força Rebote do Luiz Felipe Condição legal, chegada perigosa Bruno, bateu pro gol Gol Marcação, brigou por baixo o Luiz Felipe Conduziu, espetou na ponta Leva o Inter Aí bola pro Ramon, fez o corte Na perna esquerda Retoma bem o Inter Luiz Felipe Passa Vitinho Vai levando pro Luiz Felipe Segue Boa bola metida pro Char Chegar o jogador do Inter Tentativa do André Pra trás com o Luiz Felipe Ariel, dentro da área Ariel Olha o lançamento da direita Boa bola para o Sampaio A condição Val Ramiro Pode puxar já garotos pra cima Olha a primeira tentativa do time do Internacional O tiro do André na sobra do Luiz Felipe Vai o André Luiz Felipe Ameaçou dar o passe De primeira finalidade Luiz Felipe do Inter João Pedro Linda a finta do João Pedro Boa abertura pro Luiz Felipe Olha o Inter no ataque 4 contra 4 Luiz Felipe Tocou no meio João Pedro Mais um toque Bola cortada Em arroba FPF Underline Oficial Olha o Internacional Chegando no meio da defesa Vai pintar mais um Não é possi- Vladimir Põe na área Encontrou agora Bola livre Pra Ramiro André novamente Bateu É gol Livre Livre Agora pro Luiz Felipe Dias Que entrou na área Bateu Murilo Voltou no Luiz Felipe Limpou Mais um novo Pois André É gol Limpou 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 Boa bola aqui pro Luiz Felipe Ele domina Passa o pé em cima da bola Faz o toque Pro Ramon Tem cruzamento